Hoje eu quero que vocês em casa busquem com as crianças o círculo, a forma geométrica. Em tudo o que vocês acharem, se possível, deixem as crianças pegar. Olha, o círculo, se eles tiverem brinquedos em formato de círculo, melhor ainda, tá bom? Aqui eu trouxe a fita, que tem o círculo, um potinho, latinha, tampinhas, a lata de leite, tem o círculo, tá bom? Quero que vocês mostrem para as crianças onde tem, se tem um babolê, um brinquedo, falem que é o círculo, estimulem elas a falarem, ok? Essa é a atividade de hoje. Beijos e até o próximo vídeo.